De qualquer maneira, aqui dentro está perdendo a noção do perigo, e só porque o pecado ainda não teve consequência, só porque Deus ainda não revelou, não usou profeta para te desmachar, continua achando que vai continuar da mesma maneira, você está enganado, esse é o problema do ser humano, é achar que as coisas acontecem da noite para o dia, nenhum pecado começa da noite para o dia, ele nasce na mente, você vai consumindo, vai caindo, para depois ele entrar em prática e você se manifestar com uma atitude, o problema é você achar que vai ter consequências agora, quando você na verdade está plantando algo para colher algo muito piola na frente, E você sabe que pode mudar aquilo que planta, mas você não pode mudar aquilo que colhe, tanto que Eutico fica em cima da janela, e o próximo estágio dele é entrar em um sono profundo, grita comigo, diga sono profundo, sono profundo, olha aqui minha irmã, o problema aqui no texto não é Eutico dormir, o problema no texto é onde Eutico está dormindo, Eutico está dormindo dentro de um culto, ou seja, ele está dormindo na presença de Deus, e quanta gente que está aqui hoje, porque hoje eu não vim pregar para quem está lá fora, eu vim pregar para quem está aqui dentro, E está em cima da janela, e está dormindo espiritualmente na presença de Deus, está dormindo aqui, ele está ouvindo falar que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas ele continua dormindo, ele está vendo os sinais se cumprirem, mas ele está dormindo, ele está acompanhando o noticiário do que está acontecendo no Brasil, e ele fica nem aí para o evangelho, Ele está dormindo, ele está dormindo na presença de Deus, na Síria, crianças cristãs estão perdendo a cabeça, e isso não comove mais ele, ele não consegue entender que Jesus está voltando, está dormindo na presença de Deus, está engessado pela religião, e o pecado está consumindo ele, ele não sente mais nada aqui dentro, Uma palavra como essa, já não gera mais efeito na vida dele, ele entra na igreja e sai sempre da mesma maneira, porque está dormindo espiritualmente, Ele tem 50 anos de igreja, bate no peito e diz, eu nunca me desviei, nunca desviou lá fora, mas está desviado aqui dentro, 100 anos de igreja, mas nunca mudou as suas atitudes, nunca mudou seu caráter, sempre erra da mesma forma, sempre erra com os mesmos erros, Sabe o que um certo teólogo uma vez disse? Ele disse que se esse evangelho não te transforma, é porque não é esse evangelho que você está vivendo, Porque se você está vivendo esse evangelho, é preciso você se transformar, se nada mudou na tua vida, depois que você veio para a igreja, meu filho, Acredite, você não está vivendo esse evangelho, porque esse evangelho transforma o homem de dentro para fora, está dormindo espiritualmente, Está dormindo na presença de Deus, e não sente mais nada aqui dentro, o pecado que antes incomodava ele, agora não incomoda mais, E olha para cá, pelo amor de Deus, e me encara, pior para Deus, não é você pecar, pior para Deus, não é você cair, pior para Deus, não é você pecar, Porque pecar todos nós pecamos, nós somos descendentes de Adão, significa que teologicamente viemos da geração adâmica, Nós somos declinados ao erro e ao pecado todos os dias, o homem peca conscientemente, e peca inconscientemente, Pior para Deus não é você pecar, pior para Deus não é você cair, pior para Deus é você pecar, e não se arrepender, Pior para Deus é você cair, e não desejar se levantar, pior para Deus é você pecar, e continuar na prática do pecado, e não desejar mudar, Isso não te incomoda mais, olha para cá e me encara, ele te avisou a primeira, ele te avisou a segunda, ele te avisou a terceira, ele te avisou a quarta, Só que agora você tomou gostinho do pecado, e não consegue mais se levantar, porque o pecado gera uma palavra chamada cauterização, Significa uma casca, que cria na tua mente, que cria nos teus ouvidos, nos teus olhos, e você não consegue mais ouvir a verdade, E parece que a palavra entra no ouvido e sai do outro, tanto que o texto diz que ele entra em um estágio de sono profundo, Profundo